A noite clara se tornou Se ouviu um forte som Um coro de anjos lá no céu Cantando em fulgor E haja paz aos homens bons Pois hoje o rei nasceu O coro de anjos a cantar O mundo pode ouvir Maria Maria A vence a noite Não chegou O coro de anjos a cantar O coro de anjos a cantar Pela pasturidade É o que podemos ver O grande nosso rei O grande nosso rei Pela pasturidade Vamos nós Pela pasturidade Pela pasturidade Amém. Amém. Amém.